Amém amados, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos assistindo, aos irmãos que também estão nos assistindo que não puderam estar aqui esta noite, estão muito felizes por estar aqui mais uma vez, graças a Deus, Senhor Jesus, estou vendo alguns irmãos que eu não vi há tempo aqui, ó Jesus, que alegria, que alegria, Léo, Natália, Fabrício, quem está do seu lado? Eu não conheço Fabrício, como é que é o nome dela? Sibeli, seja bem-vindo a Sibeli, irmã Maria Elisa, aleluia, que bom, Elisa, quem está com você? Marcelo, sejam bem-vindos, eu sei que os irmãos já estão no grupo familiar, né? Glória a Deus, muito bom ver os irmãos, estamos recebendo a visita aqui do Samuel, não é Samuel? Primeira vez aqui conosco, né? Glória a Deus, que bom, que bom. Ó Senhor Jesus, a irmã, Audrey, ó, perdão irmã, esqueci o nome, quanto tempo, né irmão? Audrey, Rita, amém, que bom, amados, quem mais, quem mais aí que eu não conheço, ou que eu estou vendo aqui hoje? Ah, os outros eu conheço, né? A irmã que está do lado da Taíca, acho que eu não conheço Taíca. Hã? Denise? Amém, ó Senhor, olha quantos irmãos aqui hoje, hein? Graças a Deus, puxa vida. Ó Pai, ó Senhor Jesus, o título da mensagem hoje está lá, ó, confiar em Cristo, amém? Vamos proclamar isso, irmãos? Vamos confiar em Cristo, amém? Senhor Jesus. Irmãos, eu confesso que os hinos me encorajaram, viu? A letra dos hinos me encorajaram e muito. Não só me encorajaram, mas me consolaram também. Ô Du, fazia tempo que eu não via você também, né Du? Amém? Eu nem sabia que você usava barba, irmão. Nossa! Amém, mas seja bem-vindo, irmão, graças ao Senhor. Eita, era pequenininha assim, né? Mas já não é mais, né? Ó Jesus, graças a Deus, irmãos. A gente se sente alegre e feliz, né? Por estarmos junto com o Senhor e junto com os irmãos, né? Graças a Deus. Mas como eu estava falando, os hinos, as letras dos hinos, e a palavra nos conforta, nos consola e nos dá força pra prosseguir, né? Senhor Jesus. Ó Pai, ó Jesus. Que a graça do Senhor esteja com todos nós essa noite, né? Que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração, nos encher de esperança, de amor, de vida. Senhor Jesus. Hoje nós saímos, né? Pra orar pelas pessoas. Ó, que bom, irmãos. Que bom. Que alegria, né? Que alegria obedecer ao Senhor. O Senhor traz essa alegria pra nós, né? Quando nós obedecemos a Ele. Senhor Jesus. Experiências maravilhosas, né? O simples fato de sairmos, já nos traz essa experiência de experimentarmos a graça do Senhor sobre nossas vidas, né? E o que Ele pode levar pras pessoas também através de nós, né? Não somos nós, mas é o Senhor por meio de nós. Levando vida, salvação, esperança, né? Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos confiar e obedecer ao Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Amados, a mensagem de hoje, confiar em Cristo, ela tem base na mensagem ainda 30, que o irmão Roberto começou a semana passada, né? E nós vamos completá-la hoje, né? Irmãos, até brincaram a semana passada, que deixaram agonia pra mim, né? Falaram de Betânia, da igreja, da miniatura da igreja, mas graças ao Senhor, é uma agonia que vai se transformar em salvação. Amém. Ó Senhor Jesus, é a agonia do Senhor, né? Por nós. Ó a agonia que se torna o espírito de vida que hoje habita dentro de cada um de nós. Sim, hoje houve um sofrimento muito grande do Senhor, né? Sofrimento muito grande, né? Nós vamos discorrer um pouquinho aqui sobre isso hoje, né, irmão? Mas é uma agonia que se tornou em vida. A morte se tornou em vida. Vida pra cada um de nós. Graças a Deus, né? Não foi um sofrimento em vão, assim como não é o nosso hoje. Não é em vão. O que nós passamos, o que nós sofremos, as decisões difíceis, como fala uma estrofe do hino aqui, hoje eu tive que tomar uma decisão muito difícil, irmão. Muito difícil. Por isso que eu disse que os hinos hoje me consolaram, né? Ao sair daqui pra irmos orar pelas pessoas, no meio do caminho, pra se tomar uma decisão. Muito difícil. Mas graças ao Senhor. É o confiar em Cristo. É o confiar na obra do Senhor que nos leva a tomar decisões. Não temas em tomar decisões. Isso que o Senhor fala pra nós. Decisões que são a favor da vontade dEle, né? É difícil? É difícil, não é fácil, não. Até agora ainda estou assimilando. Ainda estou no pleno consolo, no pleno descanso do Senhor. Mas são experiências que o Senhor traz a nós, né? E essas experiências são necessárias pra nós enfrentarmos o que nós vamos ter ainda pela frente, né? São experiências de fé, que fortalecem a nossa fé, que confirmam a nossa fé e o nosso caminhar, né? E nós temos que confiar em Cristo. Confiar naquele que nos salvou. Que sofreu por nós, né? Que foi esmagado por nós, né? Vamos começar aqui então, amém? Senhor Jesus. Oh, experiências maravilhosas, Senhor. Graças a Ti, Pai. Senhor Jesus. A mensagem, ela começa hoje na... É Mateus 26. É... Eu só queria ler... É Mateus capítulo 26, os versículos 31 a 35. É só uma introdução. Mas pra mostrar um pouco já de quem somos nós. Onde está a nossa força e quem nós somos, né? E depois a mensagem vai se desenrolar em Mateus 26, 36 a 46. Mas em Mateus 26, versículo 31, diz assim. Então Jesus lhes disse. Essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque tá escrito. Perirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E uma outra tradução que às vezes escandalizareis comigo, que diz assim. Tropeçareis por minha causa. Tropeçareis por minha causa. E aqui na sequência vai falar sobre tropeçar. Então aqui, vamos tomar assim, né? Ainda essa noite vós tropeçareis por minha causa. E no versículo 32. E aqui, irmãos, nesse versículo, deveria se encerrar o assunto, a conversa ali, né? O Senhor tava falando. O Senhor diz assim. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. O Senhor tava dizendo que após a ressurreição dele, ele voltaria pra estar com eles e iria adiante deles. Amém? Ponto final. Senhor Jesus. Pra nós homens, não. Né? Pra nós humanos, não. Né? Porque aí, Pedro já se manifesta, né? Dizendo assim. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Né? Olha o Pedro, a nossa força, a nossa vontade, o nosso desejo, querendo falar, Senhor, de moda algum o Senhor vai. Esse é tropeço pra mim, né? Mas o Senhor já tinha falado, eu vou adiante de vocês. Eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar. E vou adiante de vocês. Né? Ponto final. Vamos crer que é isso. O Senhor está indo adiante de nós. Ponto final. Temos que crer nisso, né? Mas a nossa humanidade é assim. A nossa força que é Senhor, a nossa vontade, né? A nossa bondade humana. Diz assim, Senhor, de modo algum, mesmo que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Tem duas palavras, irmãos, que eu sempre tomei pra mim. Eu não ouso dizer. Não vou dizer que eu nunca vou dizer. Porque eu acabei de dizer. Nunca. Nunca. E jamais. São palavras fortes. Eu nunca vou fazer isso. Eu jamais faria aquilo estar se colocando a ser exposto rapidinho. Né? Nunca e jamais. Eu tenho vontade de arriscar do meu dicionário, assim. Porque são palavras que só o Senhor pode dizer. Né? Nunca e jamais. Senhor, de pedido, diz aqui, né? Nunca. Ó, Pai. Senhor Jesus. Aí Jesus replica pra ele. Em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Senhor Jesus. Ó o Senhor já mostrando quem nós somos, né? A nossa força, irmãos, tomando esse versículo aqui, ela não atravessa uma noite. O Senhor diz assim, tu nesta mesma noite, não vai ser na noite de amanhã, na mesma noite, você vai me negar. Irmãos, a nossa força não atravessa uma noite. Essa é a nossa força. Senhor Jesus, que força é essa? Que força é essa? Senhor me dá força pra vencer. Eu não tenho essa força. Eu creio, eu acho que eu tenho, mas eu não tenho essa força. Você não passa de uma noite. Não atravessa uma noite. Senhor Jesus. E Pedro continua, né? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós estivéssemos ali, o que é que nós faríamos? Diríamos o mesmo. Senhor Jesus, nós não somos melhores que ninguém, melhores que eles, nada, né? Se estivéssemos ali, e iremos nos posicionar da mesma maneira. Talvez alguns de nós fôssemos Pedro, né? Mas os outros também seguiram o que Pedro falou. Então, o nosso desejo, a nossa força de fazer as coisas pro Senhor, de ter suporte, de aguentar, Senhor Jesus, não atravessa uma noite. É efêmera, mínima, não é nada perto do que o Senhor sofreu. nós não temos essa força pra vencer. Mas o Senhor tem, porque Ele venceu. Ele venceu todas as coisas. Ele venceu o sofrimento, a morte, Ele ressuscitou, graças a Deus, e hoje habita em nós. Então, essa força, pra nós vencermos, habita dentro de cada um de nós. Amém? Hoje podemos dizer, podemos vencer, por meio daquele que habita em nós. Amém? Aí sim. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, vamos agora iniciar Mateus 26, versículo 36. Essa introdução, irmãos, é mais pra mostrar isso, né? Que a nossa força não passa daqui. Que o nosso sentimento é bom, né? Nosso sentimento é bom, mas não é o bom pro Senhor, muitas vezes, né? Senhor Jesus. Mateus 26, versículo 36. Aí diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Getsemane, irmãos, era um jardim onde o Senhor costumeiramente levava os seus discípulos para orar. para orar, para conversar, para ter comunhão. Era costume do Senhor ir àquele jardim, né? Em Lucas 22, 39, ele relata isso, que era costume do Senhor levar eles ao Getsemane. E a palavra Getsemane, ela significa um lagar de azeite. O que é um lagar de azeite? É um lugar onde há uma prensa que espreme ali a azeitona para dela sair o azeite, né? O azeite, nós sabemos na palavra, na Bíblia, ele representa o Espírito Santo. O Espírito, né? Então, Jesus, ali no Getsemane, ele está tipificando isso, esse espremer, esse esmagar para que dele pudesse sair a vida, o Espírito ter gerado no sofrimento de Jesus. Porque se esmagar algo, a gente denota um certo sofrimento, algo doloroso, né? Algo muito doloroso, né? E foi isso que o Senhor teve ali, o que o Senhor experimentou no Getsemane, né? Então, essa palavra tem a ver com o sofrimento de Jesus, com o que ele passou. Era um lugar que provavelmente ali existia uma prensa que amassava ali, que prensava as azeitonas para gerar azeite, amém? O azeite que a gente usa vem daí, né? Desse prensar, né? Então, quando você tomar um azeite e fala, você se lembra, Jesus foi prensado, então, hoje eu estou ungido com esse Espírito Santo dentro de mim, amém? Senhor, é bom a gente ter essas figuras, às vezes, na nossa mente, né? Para a gente lembrar, né? O Senhor foi esmagado por mim, né? Para gerar esse Espírito dentro de mim, amém? Senhor Jesus, então o Senhor leva os seus discípulos com ele e diz, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. No 37, ele diz, e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Senhor Jesus, aqui nesse versículo 37, a gente viu que ele estava com os seus discípulos, mas quando ele foi orar, ele separou três discípulos para irem com ele. Três discípulos, né? Irmãos, o Senhor, esses três discípulos, Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. Irmãos, aqui, quando a gente começa a olhar para isso e ver o Senhor dizendo aqui, dizendo que o Senhor começou a entristecer-se e angustiar-se, mostra para nós a humanidade de Jesus. Jesus estava ali como um homem, não como Deus, mas como homem, para sofrer o que nós sofremos, para experimentar o que nós experimentamos no nosso viver aqui na Terra. Amém? Então, essa humanidade de Jesus é tão clara que ele chama os três para ir com ele. Por que, irmãos? Porque ele estava nesse sofrimento. Nós, quando estamos sofrendo, normalmente, a gente leva isso para alguém. A gente leva para as pessoas que são os amigos nossos, chama para estar junto na hora de desespero, de angústia. O Senhor chamou ali os mais íntimos dele, né? Os amigos dele, para estarem com ele. Ele fala no versículo 38. Então, ele disse, disse para os três, porque ele já estava separado dos outros. Ele disse para os três, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficaia aqui e vigiaia comigo. Olha o pedido do Senhor para eles. Jesus estava ali como homem ou não? Se ele estivesse como Deus, ele precisaria desse socorro? Não. Ele estava ali experimentando o que o homem experimenta, o que o homem vive. Então, ele chamou os três para estar com ele e fez essa declaração como homem. Eu fico imaginando eles recebendo essa palavra do Senhor. O Senhor que era a força deles, o Senhor que era eles que o Senhor seguia, aí o Senhor se expõe dessa maneira humana. Eu preciso de vocês, preciso que vocês fiquem comigo aqui, vigiem e orem. Eu preciso desse acalanto, eu preciso desse amparo, eu preciso de vocês aqui comigo. Ó Senhor Jesus, o Senhor disse que ele está profundamente triste até a morte. Irmãos, isso é um sintoma de uma tristeza, de uma depressão profunda. A gente sabe hoje quantas pessoas vivem nessa depressão e sentem a morte, sentem o desânimo, a vontade de não viver. Vontade de não viver é morte. O Senhor estava nessa condição ali como um homem, como um ser humano que experimenta as dores que nós experimentamos aqui na terra. Graças ao Senhor, irmãos, o Senhor veio para a terra para experimentar as nossas dores e as nossas angústias. Senhor Jesus, as nossas agonias, Senhor Jesus, por isso ele estava ali sabendo de tudo que iria acontecer com ele. Ele tinha presciência do sofrimento que ele ia ter. A alma dele naquele momento estava extremamente angustiada pensando em tudo que ele ia passar por nós. Senhor Jesus, então ali foi um pedido de socorro do Senhor para os seus discípulos, para os chegados dele, para os amigos dele. Senhor Jesus, que situação amados, Senhor Jesus, essa semana eu comecei a ter comunhão na palavra, orar para isso e às vezes a gente faz os pedidos para o Senhor que são o Senhor precisa ter essa realidade, um pouco dessa realidade, não ela plena, porque não temos condição de experimentar isso, mas ser mais dessa realidade, hoje eu tive um pouco dessa realidade na hora que a gente estava indo para orar, no carro sozinho, Senhor Jesus, mas amém, hoje nós temos a palavra do Senhor, temos o caminho do Senhor, sabemos da vontade do Senhor, mas tem um hino que falou, nós temos que tomar uma decisão, muitas vezes essas decisões são dolorosas, são dolorosas, o Senhor sabia o caminho que ele ia trilhar que ia ser doloroso, e o nosso sofrimento perto do dele é nada, Senhor, porque sobre ele na cruz estava todo o nosso sofrimento, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele, então o nosso sofrimento, a nossa dor comparada a ele é nada, é nada, né? Senhor Jesus, mas vamos prosseguir, ó Senhor Jesus, aí Jesus adiantando-se um pouco no 39, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, ó o pedido do Senhor aqui, meu Pai, meu Pai, preste atenção nisso, meu Pai, se possível passa de mim esse cálice, então ele foi ao Pai também pedir que se possível passasse dele aquele sofrimento, Senhor Jesus, e aí ele diz em seguida, todavia não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer, seja como Tu queres, esse era o coração de Jesus, né? E tomar a cruz pela vontade do Pai, e muitas vezes nós precisamos tomar essas decisões, Senhor eu vou tomar a cruz pela Tua vontade, não é fácil, não é fácil, né irmãos, não é, mas o Senhor conhece a nossa dificuldade, o Senhor sabe tudo que nós passamos, até as nossas decisões em favor do Pai, em favor da vontade de Deus, né? Senhor, hoje somos humanos, somos suscetíveis a fraquezas, né? A deixar muitas vezes o caminho do Senhor, mas o Senhor está ali, nos buscando, se compadecendo de nós, nos trazendo de volta, graças a Deus, Senhor Jesus, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres, e aí o Senhor voltando-se no 40, voltando-se aos discípulos, achou-os dormindo, os amigos do Senhor estavam dormindo, Senhor Jesus, ó Pai, a nossa força não passa de uma meia hora, Senhor Jesus, ó Pai, ó, eles estavam dormindo, aí o Senhor disse para eles, disse a Pedro, a Pedro, né? Porque Pedro foi que se posicionou, o Senhor não vai ser tropeço para mim? ó Jesus, o Senhor disse a Pedro, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo, Senhor Jesus, ó, o Senhor diz no 41, para eles, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, aqui irmãos, eu tomei essa palavra do versículo 40, quando o Senhor disse assim, então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo, irmãos, nós temos escutado muito sobre os tempos finais, que o Senhor está às portas, e que nós somos os trabalhadores da décima hora, da última hora, aqui o Senhor fala para eles, não pudesses vigiar nem por uma hora, irmãos, é uma hora, nós precisamos vigiar agora, é a nossa hora, é uma hora, Senhor, precisamos tomar essa palavra para nós, nós somos os trabalhadores da undécima hora, Senhor Jesus, nós não podemos estar nessa condição, de estarmos dormindo, estarmos cansados com os afazeres do dia, com as próprias afazeres da igreja, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na Tua palavra, na vida da igreja, é isso que nos dá força, hoje eu senti isso, quando eu cheguei para orar pelas pessoas, o Paulo, nós saímos juntos, né Paulo, você percebeu algo em mim? Você percebeu irmão? Não, né? Graças a Deus, graças a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, estar ali levando a salvação para as pessoas, é uma alegria para nós, olha a força do Senhor, olha a força do que é pregar o Evangelho, olha a força do que é sair e fazer a vontade do Senhor, naquele momento tudo se apagou, como se nada tivesse existido, glória a Deus, então os trabalhadores dão décima dão décima hora, precisam ter essa visão, precisam ter essa luz, se eu estou sofrendo, se eu estou afadigado, vai no Senhor, chama o Senhor, clama pelo Senhor, busca os irmãos, vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor, aí está a nossa força, amém? Senhor Jesus, trabalhadores dão décima hora, que buscam o Senhor, que clamam o Senhor, que servem o Senhor, que pregam o Evangelho, que estão com os irmãos, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e tornando a retirar-se, o Senhor orou de novo, dizendo, meu Pai, olha como o Senhor se relacionava com meu Pai, Senhor Jesus, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, passa-se a tua vontade, e voltando no 43, achou-os outra vez dormindo, Senhor Jesus, ó Pai, e o Senhor diz, ainda dormis e repousais? Ele nem perguntou, ele exclamou, ainda dormis e repousais? Ó Senhor Jesus, eis que é chegada a hora, o Senhor está voltando, é chegada a hora do Senhor, aqui ele estava falando sobre a prisão dele, ele ia ser preso, ia passar por todo o sofrimento e agonia, né? Senhor Jesus, mas pra nós hoje ele fala, eu estou às portas, eu estou voltando, eis que a hora se aproxima, amados, vamos perseverar, não vamos desistir agora, nós andamos até aqui, vamos continuar, Senhor Jesus, passo a passo com o Senhor, ó Jesus, e o Filho do o homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, ó Pai, aí ele diz, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima, Senhor Jesus, o Senhor conhece a nossa vida, a nossa condição, né amados, mas ele, graças a Deus, nos traz esse ampare, essa luz, dessa palavra, né? Nós vemos que ali, os discípulos, os amigos dele, os mais chegados dele, meio que abandonaram o Senhor ao sofrimento, né? Senhor Jesus, por cansaço, eles tinham tido a ceia, participaram da mesa do Senhor anteriormente, né? Primeira ceia com o Senhor, né? E dali eles saíram cantando, e foram pro Getsemane, né? E aí tiveram essa comunhão com o Senhor, foram orar com o Senhor, mas não conseguiram, dormiram, foram vencidos pelo cansaço, talvez, né? Até talvez como um momento de fuga, acho que talvez a psicologia falasse isso, Eles estão dormindo, vão perder a presença do Senhor, né? Vamos dormir como fuga, né? Psicologia, às vezes, fala isso, a pessoa não quer enfrentar a situação e dorme, né? Vai dormir, Senhor Jesus. Oh, Pai, mas, amados, uma coisa que mostra que eu chamei duas vezes a atenção dos irmãos pela palavra Pai. Quando o Senhor chega, o Senhor diz, meu Pai, meu Pai, né? Na, antes do Senhor vir, no Antigo Testamento, na história do Antigo Testamento, o relacionamento do homem com Deus não era um relacionamento assim, era um relacionamento com um Deus distante, um Deus que era reverenciado, sim, né? Que era adorado, sim, mas o relacionamento não tanta intimidade, alguém que era superior e é superior, né? Mas alguém que estava distante deles, né? Às vezes, fala, Senhor, se propício a mim, Deus, se propício a mim, né? Esse era o relacionamento que eles tinham com Deus, realmente não era um relacionamento de pai e filho, não é? E aqui, Jesus vem trazer para nós, nessa era da graça, na era de Cristo, esse novo viver, essa nova maneira de se relacionar com Deus, de como pai, Deus como pai e Ele como filho do pai. e esse é o nosso relacionamento. Nós vemos, eu conhecia, assim, Deus como pai. Desde a infância, eu conversava com Deus como pai, né? Eu creio que uma boa parte dos cristãos conheciam Deus assim como pai, não como um salvador, não como Senhor, né? Conhecer como pai, né? Mas foi Jesus que trouxe isso para nós. O Senhor mostra para nós que nós devemos ter hoje um relacionamento com Deus de pai e filho, um relacionamento mais íntimo, mais chegado. Aqui a gente pode chamar de paizinho, abapai, papai, né? Senhor Jesus. Eu estive olhando assim, parece que nos evangelhos, Jesus se refere a Deus como pai por mais de 200 vezes, ou em torno de 200 vezes. E aqui, eu fui ver também quantas vezes ele chama o pai de Deus. Me parece que por uma única vez, Jesus chama o pai de Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele estava na cruz, quando ele, o Senhor, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus e o pai que é santo, Deus que é santo, não poderia estar ali na presença dele. Por isso, o Senhor se retirou dele, o abandonou, o desamparou. Aí sim, talvez, irmãos, a maior agonia de Jesus, perdendo a presença do Pai. Senhor Jesus, uma vez eu estava na praia, meu filho tinha três aninhos, né, e eu estava saindo da água com ele, assim, ele pertinho de mim. Eu virei um segundinho para frente, quando voltei para trás, onde é que ele estava? Não vi mais o meu filho. Senhor Jesus, que desespero, amados, que desespero, não só meu, mas dele, que graças ao Senhor, logo ele foi encontrado, eu vi, durou alguns minutinhos, mas ele vinha chorando, desesperado, né, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eu sinto que o Senhor teve esse sentimento de desamparo, abandonado pelo Pai. Senhor Jesus, isso é muito triste, né, irmãos? E com todos os pecados da humanidade sobre ele, nós suportaríamos o quê? O que é que nós suportaríamos? Nós não suportamos nem as nossas aflições, nem as nossas angústias. Nós precisamos repartir com os irmãos, repartir com o Senhor, né? Nós vamos ver aqui, nós precisamos levar para o Senhor, né? Então, irmãos, o Senhor trouxe para nós esse relacionamento mais íntimo de Deus como Pai para nós. Amém? Nós podemos hoje já chegar ao Senhor e dizer, Abba, Pai, Papai. Então, eu creio que Jesus chamou Deus a cara de Deus porque Ele estava nessa condição. Eu não tenho mais aqui meu Pai. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Posso clamar a Deus, mas eu queria aqui meu Pai agora. Pai que me conforta, que me dá suporte, né, que me guarda. o Pai com quem eu me relaciono, Jesus, vivia com o Pai. As palavras que o Senhor dizia, elas vinham do Pai. Tudo vinha do Pai. A comunhão dEle com o Pai era constante. Imagina a intimidade do Senhor com o Pai. Meu Deus do céu. Senhor, é constante. Ele não fazia nada sem que o Pai falasse para Ele fazer. Oh, Jesus. Senhor Jesus. Só que nós possamos buscar isso, né? Ouvir o Pai. Ouvir o Pai. Hoje, graças ao Senhor, o Pai falou comigo. O Pai me levou e me confortou. Me amparou. Graças a Deus. Senhor Jesus. Hoje temos um Pai. Oh, Senhor. Pai amoroso. Pai ziloso. Oh, Senhor Jesus. Lucas 22, 44, fala que o sofrimento de Jesus foi tão estressante, tão grande, ou tão forte que o Senhor soou, soou, melhor dizendo, soou gotas de sangue, sofrimento extremo. Isso é, o irmão até fala na mensagem que a medicina mostra isso, né? Se não me engano, chama hematoidrose, hematoidrose, uma coisa assim, né? É um suor que os vasos sanguíneos, eles estouram. tal é o estresse que a gente pode viver. Jesus viveu isso, passou por isso, porque ele sabia por toda a agonia que ele ia viver, tudo que ele ia viver. A alma dele estava profundamente triste, profundamente triste até a morte, como ele diz, né? Senhor Jesus. Isso tudo, ele tinha a presciência disso, amados. Imagina você na condição dele, eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo, Senhor Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor Jesus. Oh, Pai, mas graças a Deus o Senhor não retrocedeu. Mais uma vez ele foi obediente ao Pai e seguiu o caminho que trouxe salvação para nós. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Isaías 53, 4 e 5, fala sobre isso. Pode colocar para os irmãos, só para a gente ler. Isaías 53. Oh, Senhor Jesus. Olha lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Deus levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O 5, Senhor Jesus. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões imuído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Aleluia. Está vendo, irmão? O Senhor foi imuído por nossas iniquidades. Senhor Jesus. Amados, o Senhor passou tudo isso por nós para que hoje nós possamos ter o socorro nele, né? Para que hoje nós possamos chegar a ele para ter esse conforto, para ter essa força. Tudo isso, essa agonia, esse sofrimento foi por cada um de nós. Foi por todos nós. Senhor Jesus. Para gerar esse espírito de salvação, para gerar esse espírito de vida, esse espírito que consola é o Consolador. O Senhor falou que ia rogar ao Pai e ele enviaria o outro Consolador. Nós recebemos esse Consolador. Graças a Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 5. Ó Senhor Jesus. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Senhor Jesus. Ó Hebreus 5, versículos 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, 8. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. pode voltar no sétimo Senhor Jesus. Olha aí o que nós lemos aqui agora em Mateus, né? O Senhor com lágrimas e com grande e com forte clamor com orações e súplicas clamou a quem podia livrá-lo. Deus Pai podia livrá-lo. Senhor Jesus. E foi ouvido. mas Deus não usou de misericórdia. Irmãos, Deus tem um propósito. Deus tem um caminho de salvação. Senhor Jesus. E Ele sabia que o filho ia cumprir. Ele estava com o filho. E o filho quando orou para Ele disse seja feita a sua vontade e não a minha. Senhor Jesus. Irmãos, Deus poderia ter socorrido o filho mas Ele não socorreu por cada um de nós. Para gerar igreja por mim por vocês por todos nós para gerar igreja para gerar esse lugar que Deus preparou para nós. Senhor isso tem que tocar o nosso coração. Tem que despertar o nosso coração. Senhor Jesus. Acho que durante a nossa vida com o Senhor nós precisamos lembrar disso às vezes. O Senhor sofreu por nós com lágrimas diante dos discípulos ali mais chegados deles o Senhor chorou. O Senhor chorou. Senhor Jesus. E clamou ao Pai com forte clamor. Senhor Jesus. E foi ouvido o oito Senhor Jesus embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu e assim como nós estamos aprendendo hoje. Hoje foi um aprendizado para mim. Hoje foi um aprendizado no sofrimento para mim. Mas glória a Deus. A gente sabe que isso vai renudar em honra, louvor e glória a quem? Ao Senhor. Não é para mim é ao Senhor. Senhor Jesus. Olha o que fala em Hebreus 4 versículos 15 depois eu peço aos irmãos que depois leiam esse capítulo 4 4 de Hebreus aqui em casa vocês puderem leiam o capítulo 4 de Hebreus também Senhor Jesus Hebreus capítulo 4 versículo 15 olha lá porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado aleluia então irmãos Jesus tornou-se esse sumo sacerdote quando foi a cruz morreu e ressuscitou amém foi ao Hades foi mas não ficou no Hades ressuscitou hoje está como o homem Deus ao lado do Pai a destra do Pai e hoje ele é esse sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas Deus sabe que nós temos fraquezas mas temos um sumo sacerdote que hoje se compadece de nós amém glória a Deus 16 amém por isso vamos proclamar isso irmãos o 16 cheguemos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebemos misericórdia e acharmos graça para ocasião oportuna em ocasião oportuna amém Senhor Jesus irmãos nós precisamos confiar ó Jesus passou por tudo por nós basta nos achegarmos confiadamente ou seja confiando com confiança no Senhor Senhor Jesus junto ao trono da graça aí nós vamos receber o que? se achegue a ele e vamos receber misericórdia e vamos achar graça ó e socorro pra ocasião oportuna Senhor Jesus eu creio irmãos que hoje eu recebi graça eu creio que todos nós hoje recebemos graça a nossa graça hoje é estar aqui o socorro é estar aqui hoje esse é o momento oportuno glória a Deus e vai haver outros momentos oportunos eu creio que o que eu passei hoje vai chegar um momento oportuno pra honra e glória do Senhor pra as pessoas olharem pra onde deve ser direcionada a nossa força e a nossa vida amém pro Senhor Senhor hoje ele vai dar graça ele é misericordioso então portanto irmãos vamos nos achegar confiadamente ao trono da graça ó confiar a ele a mensagem hoje se chama confiar em Cristo aleluia Senhor Jesus amados Jesus em Mateus 9 36 vamos abrir Mateus 9 36 ó Senhor Jesus ó Senhor Jesus vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor Senhor Jesus irmãos essa era a nossa condição nós estávamos as multidões como ovelhas que não tem pastor e estávamos exaustos Senhor Jesus estávamos aflitos agoniados angustiados como ovelhas que não tem pastor mas graças ao Senhor hoje hoje nós temos um pastor o bom pastor que cuida de nós esse pastor se chama Jesus amém Senhor Jesus hoje nós saímos a rua para orar pelas pessoas né Paulo saímos juntos para levar um pouco desse bom pastor para as pessoas para levar as pessoas a receber para dentro delas esse bom pastor graças a Deus muitos receberam esse bom pastor esse espírito que dá dentro de nós que é esse bom pastor a quem nós podemos nos achegar assim como Jesus já chegava ao pai nós como ovelhas hoje podemos nos achegar ao nosso bom pastor e confiar nele Senhor ele foi nos buscar como ovelhas perdidas né hoje estamos nos braços dele estamos sendo carregados por ele hoje né Paulo nós saímos juntos nós oramos por acho que quatro cinco pessoas né Paulo cinco pessoas né mas três delas a primeira era um ex-presidiário um ex-presidiário um policial que foi preso contou um pouco da história lá tal mas ele recebeu o Senhor na verdade ele já lia a palavra no presídio né participava de culto tal mas ele recebeu o Senhor hoje ele está livre aí né na verdade não está totalmente livre ainda tem a pendência ainda está sendo julgado uma coisa de dois mil e sete se não me engano né Paulo em 2005 naquela época que teve aqueles ataques aos policiais lembra aos postos policiais ele acabou sendo preso segundo ele injustamente né mas graças ao Senhor então encontramos uma pessoa que estava presa hoje está em liberdade trabalhando mas esteve presa nós estávamos presos nós estávamos presos nossos sentimentos nossos pensamentos nossos medos já estivemos presos e ainda de vez em quando estamos presos né às nossas angústias às nossas ansiedades né a segunda pessoa que nós oramos foi uma senhora né que estava ali sentada comendo um milho cozido né e nós chegamos nela né Paulo oi Rita a Rita primeiro se chamava primeiro se chamava José Messias olha o nome dele José Messias mas ele recebeu o Messias amém graças ao Senhor a segunda se chamava Rita é Rita isso mesmo é ela estava ali aí nós começamos a olhar com ela e perguntar se ela queria alguma oração irmãos ela estava ali também angustiada porque ela estava presa em que em dívidas finanças quantos de nós não passamos por isso ou ainda estamos vivendo isso havendo mais um aprisionamento de uma pessoa que está ali sozinha né percebia no semblante dela que estava pesado oito filhos oito netos é uma família grande é marido mas Senhor Jesus ali com oito filhos e com oito netos ali cabisbaixa triste pesada aprisionada com as preocupações da sobrevivência nós já passamos por isso também eu já passei por isso é gravíssimo traz um peso muito grande para as famílias né então graças a Deus ela recebeu o Senhor e para todos eles nós distribuímos os contatos né o WhatsApp da igreja para buscarem as irmãs as mulheres conectadas os irmãos de oração vamos levar esperança vamos levar vida a vida do Senhor pode trabalhar nessas pessoas né é uma pequena saída mas a vida do Senhor entra na vida dessas pessoas o Senhor entra na vida dessas pessoas né nós temos que crer nisso e o operar é de Cristo nós somos apenas aqueles que levam Cristo para as pessoas amém Senhor Jesus depois encontramos com uma outra moça né Paula Raquel né Raquel estava ali sentada também fumando nós começamos a conversar com ela ela trabalha numa clínica de dependentes químicos engenheiro com ele mais uma prisão né amados dependentes químicos não ela na dependência química mas cuidando de pessoas que estão aprisionadas pelo vício né e ela ali todos os dias vai pra engenheiro com ele toda semana e dorme com eles lá passa a noite com eles tá servindo essas pessoas lá graças a Deus hoje ela recebeu o Senhor ficou muito grata pela oração né e a gente pode crer e orar o Senhor pra que ele possa usar essas pessoas né pra tirar dessa prisão né pra levar a libertação a libertação que chegou um dia pra nós pra chegar pra essas pessoas porque esse é o coração do Senhor né essa é a vontade do Senhor a liberdade que o Senhor trouxe a nós é uma liberdade que tem que chegar pras pessoas né a liberdade de podermos nos achegar a Ele hoje nós podemos adentrar a presença do Senhor né diz que o véu foi rasgado né de alto abaixo nós podemos ir à presença do nosso Pai hoje a qualquer momento né que essas pessoas possam experimentar essa liberdade Senhor Jesus uma liberdade irmãos é até lembrei aqui Rodrigo não está aqui hoje né tem algum irmão advogado aí alguém advogado Senhor Jesus Marcelo é advogado Marcelo é amém Marcelo uma pessoa quando está sendo passando por um processo né judicial ela pode ter um habeas corpus né responder algumas coisas em liberdade tem isso né habeas corpus né ela responder em liberdade né outros recebem um indulto de Natal um indulto de Pásco é para um dia sair para visitar os familiares né mas para voltar para a prisão aquele que recebe habeas corpus ele não está livre da prisão ele pode ainda estar na condição ou seja está aprisionado de uma certa maneira né aquela condição né existe também o que a pessoa comete um delito e ela pode pagar uma fiança para responder em liberdade estou certo Marcelo é isso amém mas também não está livre né não está em liberdade mas graças ao Senhor irmãos o Senhor trouxe liberdade para nós ele é nosso advogado ele advogou junto ao Pai ele passou por tudo por nós e hoje nós temos a liberdade do Espírito em nós não precisamos mais viver aprisionados nas nossas emoções nas nossas dívidas nos nossos pensamentos nas nossas angústias nas nossas preocupações nas nossas ansiedades nós estamos livres livres para servir o Senhor livres para estar com o Senhor livres para estar com os irmãos glória a Deus livres para ir a palavra de Deus e receber graça e misericórdia livres para invocar o nome de Jesus ó Senhor Jesus chama Jesus ele vem Senhor Jesus glória a Deus meus amados chama que ele vem Senhor Jesus é isso irmãos a agonia transformou-se em salvação a agonia do Senhor veio como graça para nós é para isso que nós devemos orar é fácil falar de agonia é bom falar de agonia não é para ninguém né principalmente agonia do Senhor né é o que ele experimentou por cada um de nós tomando todo o nosso sofrimento sobre ele todos os nossos pecados sobre ele Senhor Jesus perder a presença do pai não chamá-lo de pai naquele momento mas de Deus Deus é misericordioso sim é amoroso sim mas ele queria o pai ele queria esse aconchego do pai né Senhor Jesus amados temos um pai podemos chegar a ele temos um Deus e pai Senhor temos um amigo em quem podemos confiar e chamar Senhor vem orar comigo Senhor eu quero tomar o teu jugo sobre mim quero teu espírito comigo é o teu espírito que vai ao meu lado esse espírito não dorme esse espírito não sente cansaço ele vai te levar junto ele vai te guiar junto andai no espírito e não satisfarei as concupiscências da carne as concupiscências da alma nada disso Senhor no espírito temos paz temos alegria temos conforto temos amor temos graça fraternidade amém Senhor Jesus é isso amados ó Senhor Jesus amados 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 Obrigado.